A chegada de um bebê é sempre motivo de alegria, mesmo quando a gravidez é inesperada e acontece em meio às descobertas da juventude. Valesca tem 16 anos e está no sétimo mês de gestação. Quem está chegando é Maelle Sofia. A descoberta da gravidez foi uma mistura de surpresa e medo. Eu descobri que minha menstruação atrasou, aí eu fiquei escondendo, não disse a minha mãe, aí eu fiquei escondendo, aí quando já estava com uns quatro meses, foi que ela descobriu, porque o primeiro conto é a minha irmã, que mora fora. Aí eu vim para fazer o exame comigo, aí minha mãe descobriu antes dela vir. Era de dizer a ela o meio da reação da minha família, saber, ficar tudo contra mim. O ideal é que o acompanhamento médico comece antes da mulher engravidar. Daí a importância de uma gestação planejada, principalmente sendo a primeira. As mulheres, porque elas pensam primeiramente em engravidar, elas devem procurar um profissional de saúde. Para quê? Para ver se está tudo bem, para fazer uns exames preconcepcionais que a gente chama. Porque às vezes muitas mulheres têm alguma doença de base, tipo hipertensão, diabetes, que durante a gravidez, ela pode se exacerbar, pode aumentar e poderá causar danos tanto para a mãe quanto para o bebê. Passado o impacto da notícia, Valesca, mãe de primeira viagem, começou um pré-natal tardio. A visita constante ao médico é fundamental para a saúde da mãe e do bebê. Inicialmente, as consultas devem ser mensais. A partir do sétimo mês, que é o caso de Valesca, o retorno deve ser feito a cada 15 dias. E no nono mês, semanalmente. Esse pré-natal, ela vai receber orientações do médico em relação à alimentação, o que deve usar, o que deve ter cuidado. Então, durante o pré-natal, a gente tem todo um processo, um protocolo para tratar essa paciente, essa mulher grávida, e trazendo benefícios tanto para ela, para ter uma gravidez saudável, e para o bebê nascer saudável. Valesca fez uma bateria de exames para descobrir se havia alguma doença que pudesse gerar complicações durante os nove meses de gestação. Muitas doenças acontecem no pré-natal. Existe a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta durante a gravidez. Tem o diabetes gestacional, que é o diabetes contraído durante a gravidez. Então, como é que ela vai saber se ela vai evoluir com pré-eclâmpsia, com diabetes gestacional? Durante as consultas de pré-natal, durante os exames de pré-natal. Então, a gente tem todo um cuidado para diagnosticar muito precoce, para prevenir problemas tanto para a mãe quanto para o bebê. Foi preciso também atualizar o cartão de vacina. É fundamental que as grávidas sejam imunizadas principalmente contra a influência, que é o vírus da gripe, difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. Além disso, é indicado um cuidado redobrado com a alimentação, para evitar o risco de contrair doenças como dengue, zika e chikungunya, repelente e roupas compridas. Prestes a entrar no oitavo mês, Valesca já tem um enxoval da pequena Maelle. A futura vovó, dona Maria Damiana, ajuda dando um toque especial às fraldas e toalhas da futura netinha. Mas, à medida que o tempo vai passando, aumenta a ansiedade de Valesca. Fico com medo, né? Por quê? Ajudou que o povo diz tanta coisa. Faz tanto medo. Só pedir força a Deus, né? Se na última ultrassom que ela fizer, ela tem um peso do bebê acima de 3,5, né? E a gente vê a proporção da pélvida, a bacia, que a gente chama, da mulher, e vê que ela não tem uma disponibilidade para evoluir para um parto normal, aí a gente indica uma cesariana. Enquanto se prepara para dar à luz a pequena Maelle, um sentimento vai tomando conta da jovem mamãe. Ah, agora é muito amor, né? Tem. Só esperando chegar agora. E a gente torce que Maelle venha cheia de saúde e possa dar muita alegria a toda a família.